Bom dia, gente. Vamos hoje fazer a revisão da prova de vocês, que é o capítulo 7, que fala basicamente sobre porcentagem e juros simples. Aí eu já deixei aqui uma questão para a gente começar a resolver. Prestem atenção. Um produto que custava 300 reais sofreu um acréscimo de 15%. Qual o valor do produto após o acréscimo obtido? O que a gente vai fazer? Vai calcular quanto que é 15% de 300 e depois vamos fazer o quê? Vamos somar esses valores. Então, ó, 15% de 300. Então, 15% é que fração? 15 sobre 100 vezes 300. 15 sobre 100 vezes 300. Para ficar mais fácil, o que é que eu faço? Corto o zero. De dois zeros aqui, cortei com já aqui. Então, 15 vezes 3. 45. 45. Ou seja, 15% de 300 reais é 45 reais. A gente terminou a questão? Não. Ele não quer saber qual foi o acréscimo. Ele quer saber qual o valor do produto. Então, o que a gente vai fazer? Vai somar 300... Mais 45. 45. Então, o produto que passou a custar agora... 345. 45. Alguma dúvida? Não. De boa aí. Essa aí é fichinha, fichinha. Podem copiar. Esse capítulo é fácil. Quando vocês copiarem o enunciado, me avisem. al iPhone. Então, a gente vai pensar que a gente vai ver o aparelho... Observe. E aí é fichinha. Andando aqui, você vai ver o barulho. Vamos lá. Então, exemplo 2. Vamos lá. Vamos lá. Dos 56 bombons que estavam na minha gaveta, já comi 25%. Quantos bombons ainda me restam? O que é que eu vou fazer? Vou calcular quanto que é 25% de 56 e agora, em vez de somar, eu vou fazer o quê? Vou subtrair. Vai diminuir, né? Subtrair por causa que ele tenha comido. Exatamente. Então, 25% de 56. 25% representa aqui, fração. 25 sobre 6. Vezes 56. Vezes 56. Nesse caso, não tem como a gente cortar os zeros, então vamos multiplicar. 25 vezes 56, que dá 1.400, dividido por 100. O que é que a gente faz? Agora sim, corta os zeros, 14 dividido por... É, 14. 14. Ou seja, 25% de 56 representa 14. Mas essa é a nossa resposta, você tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. Ela está pedindo isso? Não. Ela está pedindo quantos bombons ainda sobrou. O que é que eu vou fazer? Em vez de somar, eu vou fazer o quê? Vou subtrair. 56 menos 14. Que dá quanto? Vai dar 42. Aí, já sobraram 42 bombons. Desculpa. ooh. Não. É. Está. Bom. Bom. Quando copiarem antes, hein? Tá vendo que é super simples? Quando terminarem, avisem. Eu já terminei o anunciado, agora já tô terminando a conta. Todo mundo terminou o anunciado? Já terminei tudo. Já tá o anunciado. Tchau. 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 e ele deve fazer duas contas. Ele quer que a gente descubra quem é o juros e quem é o montante. Então, primeiro vamos descobrir quem é o valor de juros. Aí, o juros é igual a... Quem é o capital nesse enunciado? 1.200. Então, 1.200 vezes... Quem é a taxa? 2. 2 por cento, mas então lembrem, é 12 por cento. Aí vai ser 2 sobre 100, né? Exatamente. 2 sobre 100 vezes... Quem é o tempo? 14. 14. 14 meses. E lembrem, se tivesse 2 anos... Você iria colocar aqui o 2 anos? Não, você iria colocar quanto? 24. 24. Sempre coloquem em meses. Então, juros é igual. Para ficar mais fácil, o que a gente faz inicialmente? Eu vou cortar os zeros. Corto os zeros. E agora eu vou multiplicar. 12 vezes 2... 24. 24. 24 vezes... 24 vezes 14. 336. A professora, mas se não desse para, tipo, cortar o zero? Aí você ia cortar todo mundo e no final iria dividir. Ah, entendi. Entenderam, gente? Olha a pergunta do Abraão. Se não desse para ter dividido, para ter cortado os zeros, o que a gente iria fazer? Iria multiplicar normalmente. Se você aqui 15, por exemplo, é 15 vezes 2, vezes 14. Aí o resultado você iria dividir no final por 100. Entenderam? Eu entendi. Alguma dúvida, gente, nessa parte? Não. Não, não. Pronto. Então, juros é igual a 336. Pronto. Achamos uma parte da questão. Agora, ele quer saber quem é o montante. Aí, para o montante, nós temos outra fórmula. O montante, que é o M, é igual ao C, que é o capital, mais o J, que é o juros. Então, nós temos essas duas fórmulas. Juros. Juros é igual a C, que é o capital, vezes taxa, vezes tempo. E montante é igual a capital, mais juros. Então, montante vai ser igual a 1.200, mais quem é o juros, que nós acabamos... 336. 336. 336. 336. 336. Então, o montante é igual a... 1.536. 336. Então, o montante é igual a... Alguma dúvida? Não, não. Não podemos copiar. Não pode copiar. Tá a mesma coisa. OK, tá. Não pode copiar? Tchau. Gente, então a gente encerra por aqui, viu? É isso, a nossa prova. É. Então vai ser muito fácil, velho. É isso. Vai ser fácil. Então tchau, gente. Pera aí, professora, deixa eu copiar aqui, pera aí. Tira o print. Tchau.